O youtuber e streamer Pony Pixel decidiu abrir em uma live recente no seu canal uma cápsula de cá talvez seja 2014, o campeonato mais lendário do CSGO que produziu adesivos insanos que são muito comentados até hoje, como por exemplo o iBuyPower e o Titan Holográfico. Sua intenção abrindo essa cápsula era, claro, pegar o adesivo mais caro possível da cápsula que é o Titan Holográfico, hoje sendo comercializado em 55 mil dólares a unidade. Detalhe, esse item ficou muito caro devido a sua alta raridade, já que apenas 40 adesivos soltos desse aqui existem pelo mundo e a única forma de você conseguir gerar um novo Titan é exatamente abrindo essa cápsula. Tá precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o Knifex, um site com diversos modos de jogo como Crash, upgrade, caixas, que eu testei e aprovei começando no Crashzinho com um upgrade de duas vezes e outro de 1.5x, coloquei mais skinzinhas no Upgrader para conseguir skins ainda melhores, abri uma caixinha de M4OS e consegui um Profit bacana e depois voltei para o upgrade de novo e olha só, deu bom. A retirada das skins é instantânea, você só precisa clicar aqui em Withdrawal a sua skin, você vai vir no seu perfil e você clica novamente em Withdrawal para receber o item depois de colocar o seu trade link aqui. E usando um dos códigos da descrição, o site oferece para vocês um sistema de bônus, só que corre porque esses códigos são limitados e você pode ganhar até 500% de bônus para depositar aqui no site. Tem mais um código também de uns limitados que você só precisa vir aqui na sua carteira e colar e você vai ganhar 0.10 dólares para poder começar aqui no site. Vindo aqui em Gifts, o site ainda oferece diversas caixas que você pode abrir de graça de acordo com o seu level aqui e eu abri uma caixinha aqui com uma das nove chaves que eu tinha ganhado por jogar no site. Consegui ganhar uma skinzinha e daqui uma hora eu vou poder abrir de novo. Porém essa cápsula custa hoje 12 mil dólares e basicamente só tem dois adesivos ali dentro que dariam um lucro expressivo, já que a maioria dos adesivos que estão dentro dessa cápsula custam bem menos do que o preço dela. E mesmo sabendo que quase todos os adesivos da cápsula dariam prejuízo, ele mesmo assim decidiu abri-la. A gente pode reparar aqui os adesivos que realmente dariam um Profit legal são o Titan, que é o adesivo que ele queria, obviamente. O Team LDL-C também daria um pequeno lucro de aproximadamente 10 mil dólares, enquanto que o terceiro adesivo mais caro da cápsula, que é o Dignitas, já não daria lucro. Ele custa exatamente os 12 mil dólares que a cápsula custa. Então ele torceu muito, pediu o drop mais caro que seria o Titan, abriu a cápsula, ficou muito hypado e esse foi o resultado. Ele conseguiu literalmente pegar o adesivo mais barato da cápsula. E veja lá, ainda não foi nenhum adesivo holográfico, se fosse, teria salvado um pouquinho do valor que ele perdeu. No fim, esse adesivo aqui que ele pegou, que custa apenas 2 mil reais, fez com que ele tivesse um prejuízo enorme de 60 mil reais abrindo essa cápsula. Mas aí que vem a questão, será que essas cápsulas realmente deveriam custar esse preço de 12 mil dólares? Ou aconteceu algo ao longo da história que causou uma manipulação no preço da cápsula? Bom, sinceramente, eu acho que essa cápsula foi manipulada por streamers que no passado abriram diversas. Teve streamer que literalmente abriu dezenas dessa cápsula, fazendo assim com que a oferta da cápsula diminuísse e o preço, consequentemente, subisse bastante. Porém, na minha opinião, subiu de uma forma descontrolada e não foi acompanhando a valorização dos adesivos da cápsula, já que, como a gente viu, só dois adesivos são mais caros que a própria cápsula. E a chance de tirar eles é minúscula. A gente tá olhando literalmente pra uma cápsula que tem, talvez, 1% de chance de dar lucro. Isso é muito bizarro. E esse fato foi tão histórico que até o Twitter oficial do CSGO respondeu NT, que é nice try, né? Boa tentativa, mas não. Por muito pouco, ele não conseguiu o adesivo mais caro, e sim, o mais barato de todos. Eu sei que eu não abriria uma cápsula dessa de jeito nenhum, é jogar muito dinheiro no lixo. E você, se você tivesse uma cápsula dessa, você iria abrir ou vender? Deixa aí embaixo nos comentários. É de se ver no próximo vídeo aqui no canal, não esquece de esmagar o like. Tamo junto, galera. Falou!